Tô virado há um mês procurando problema Mas tudo isso foi casado e esquema Os comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei e descasei Mas foi nessa paixão que eu já varrei Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me equatei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me equatei quando eu tirei a sua roupa Eu tô virado há um mês procurando problema E tudo isso por causa de um esquema Os comentários rodando, mas eu não ligo não Por essa mulher eu tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei e desfazei Mas foi nessa passade que eu me amarrei Foi a Loura, foi a Loura Eu me apaixonei quando eu be encontrei a sua boca Foi a Loura que eu me encontrei quando eu tirei a sua roupa Foi a Loura, foi a Loura Eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi quem? Eu me encontrei quando eu tirei a sua roupa Toda vida, quem vai ter nos digeridos Já sabe o que é hit É pra tocar no planetão Chama, chama, chama a pressão Um, 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 um Gato, eu já deixou em minha vida Quem gostou faz barulho Ai, coração Amém